Nesse momento delicado na competição, o torcedor esmeraldino, consciente, sabe que agora erros não serão admitidos. Hoje se não ganhar, é rebaixado. Tem que ganhar de qualquer jeito. O que perder hoje está rebaixado. Será? Eu acredito. O jogo não vai ser fácil não, mas nós vamos ganhar 2x0. O Vasco vem na mesma onda, precisa também da vitória para tentar se recuperar no Brasileirão. Mas em casa, o que não falta é confiança. O Goiás hoje está vindo forte. O Goiás está vindo já em casa, com a torcida. Muito difícil perder esse jogo aí hoje. Confiante. 2x0 o Goiás. Nós vamos ganhar, certeza. 2x0 para nós. A vitória é nossa, certeza. O Goiás começa o jogo contra o Vasco bem concentrado em campo, marcando a saída de bola na tentativa de neutralizar as jogadas. Mas neste lance, o Vasco ameaça. Zé Gabriel rouba a bola de Morelli e toca para Alex Teixeira, que lança na área para Veguete. Tadeu consegue a defesa. O Goiás tenta se filtrar na defesa do Vasco. Reparado com falta? Nessa cobrança, Hugo bate direto para o gol. Léo Jardim espalma para fora. A defesa vascaína, bem posicionada, vai segurando as investidas esmeraldinas. E quando o time parte para o ataque, Piton cruza na cabeça de Veguete, que arrisca Tadeu faz boa defesa. O Goiás aproveita o erro do adversário. Medel perde a bola. Alano carrega até dentro da área, mas chuta fraco para a defesa de Léo Jardim e desperdiça uma grande chance. E nesse ataque, Guilherme Marques invade a área, cai e pede pênalti. O árbitro manda seguir. O jogo recomeça com o Goiás para cima, tentando decidir. Matheus Babi cobra. Léo Jardim consegue a defesa. No rebote, Bruno Melo chuta em cima de Piton. Que sufoco! O Vasco tenta dar o troco, mas quando sobe para o ataque, na hora de definir, se atrapalha todo. O Vasco aproveita o rebote do escanteio. Peque avança, parte para o ataque sozinho. Toca de calcanhar para Praxedes, que rola para Veguete, mas foi interceptado por Palácios. Na cobrança de escanteio, Veguete aparece de surpresa na área e marca o gol. Mas a comemoração só saiu bem depois que o VAR confirmou o lance. 1 a 0. O Vasco mantém o ritmo. Peque rouba a bola e avança para o ataque. Encontra Veguete, que tenta cruzar, mas Bruno Melo coloca para escanteio. E teve confusão em campo. Michael sente a panturrilha esquerda e pede atendimento médico, quase fora do campo. A turma do Deixa Disso controlou a situação. No tudo ou nada, o Goiás parte para cima. Guso cruza na área. Medel quase faz o gol contra, mas Léo Jardim consegue tirar a bola. A pressão pelo empate continua. Hugo cruza. Babi cabeceia. Léo Jardim defende e a bola bate na trave. Quase sai o gol. Nesse lance, Veguete comete falta, é expulso, o que é bom para o time do Goiás. Com 1 a menos, o Vasco fica na defensiva. E quando tudo parecia perdido, Vinícius cruza pela esquerda e Matheus Babi aparece e desvia de cabeça para o fundo do gol. É o empate esmeraldino. E por muito pouco, a virada acontece. Hugo arrisca um cruzamento. A bola passa muito perto do gol de Léo Jardim. E não deu tempo de fazer mais nada. O Goiás empata e permanece na zona do rebaixamento. O Goiás teve e criou oportunidades para sair do estádio da Serrinha com a vitória. Mas com o empate, perdeu dois pontos importantes na projeção do time de somar 45 pontos somente com as vitórias jogando em casa. E por falar em casa, o próximo jogo é contra o Bragantino na próxima quinta-feira.